E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo sobre barba. Hoje eu vou ensinar vocês a cobrir as falhas da barba usando um lápis de sobrancelha. Eu tenho esse aqui, esse aqui foi baratinho galera, acho que ele custou uns 4 reais só. Só que tem os melhores, tem os lápis de sobrancelha, porque ele tá guardado lá em casa. Tem os lápis de sobrancelha que ele não sai com água, tipo, você pode passar ele e ele só vai sair quando você lavar com sabão. E é isso aí galera, vou mostrar aqui pra vocês, tipo, eu, eu não gosto de sair, até se for em um mercado, eu não gosto de sair mostrando essas falhas porque é grande. E eu tenho esse lápis aqui que quando eu preciso de sair com urgência, essas coisas, eu sempre dou uma passadinha que dá uma escondida nas falhas. E eu vim dar essa dica pra vocês, que é uma coisa que é barata e que vai ajudar bastante aí no dia a dia. Principalmente por esse que eu falei que é a prova de água. Esses da prova de água tem na revista da Avon, Natura, tem no boticário, em todo lugar de maquiagem aí tem, é lápis de sobrancelha. Os de sobrancelha mesmo é a prova de água, entendeu? Esse aqui é a cor castanho escuro. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou passar aqui, ó. Tem que ir passando levemente. E a cor vai se misturando com a cor dos seus pelos. Aí, galera! Em toda essa parte aqui que tem menos pelo, que aparenta ter bastante vale, eu passo. Tem que ir para você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto